Boa tarde, pessoal! Gente, ó, e deu certo a compra da vaca e a gente já tá levando a vaca embora. Então vamos pegar um pau aqui. E a gente vai levar as vacas embora. Tamo aqui, ó. Mãe, anda logo. Tá bom. Agora meu pai vai na frente e elas vão... Eu não vou arrasar na compra de vaca. A primeira vaca. Você vai querer quantas vacas? Ah, eu quero ter uma, 10. 10 vacas? A tia Neide já tem. Quantas você já tem, tia Neide? A da Neide é boi. Ah, é. A tia Neide não é tiradeira de leite. A dela é... É boi. Ela gosta de boi. Eu gosto de criar boi. Boi de engorda. Vocês estão vendo, pessoal? Gente, eu acho... Eu, sinceramente, eu achei a vaca linda. Ela é bonita. Muito gorda, bonita, maravilhosa. E amanhã, o que nós vamos fazer cedo? Devagar, quer. Quer essa varinha pra mim. Gente, amanhã cedo eu vou fazer um vídeo pra vocês maravilhoso. A gente vai estar tirando leite. Se a gente conseguir chegar com essa vaca lá. Mas a Kelly é fazendeira, ó. Ela já é acostumada, já. Eu acho que ela é mansinha. Se for mansinha, é uma beleza. Ela é muito mansa. Porque senão ela já tava correndo, já. Essa é minha? Essa vaca? É. Ah, não sei não. Acho que ela é a próxima crinha que vai ser a sua. Ela tinha que ser minha, não é mesmo, Kelly? A vaca? Pessoal, então acompanha o vídeo aí que a gente vai levar a vaca embora hoje. Gente, olha só pra você ver. Ele nem esperou a... Chegar na nova casa dele. Ele já tá mamando. Olha só que belezinha. Aí, Kelly, todos os inscritos vão dar o nome pra bezerrinho. Aí, vamos ver o nome que ela vai ter na semana que vem. Então, mais ou menos em média, pessoal, dá uns quantos quilômetros? Uns três quilômetros? Uns três. Uns três quilômetros. É, mais ou menos uns três quilômetros que a gente vai levar a vaca. Só que eu acho que ela tá indo muito rápido demais. Kelly? Ah, vai entrar pro lugar errado. Não vai, não. Ela tá doidinha pra ir embora logo. Olha o que ela já tá, ó. Ela já vai andar correndo, né? Ela já tá fazendo amizade aqui, gente, ó. Esses dois já estavam ali. Você ficou com medo, Kelly? Não, eu gritei pra nós acessar o boi com a gente. Tá meio desses outros vindo atrás, né, gente, correndo. Olha, e ela tá com vontade de ir embora mesmo, gente. Olha só. Não sei se é. Olha só. Olha, eu acho bonita essa cor aqui, ó. Olha os boizinhos aqui. Gente, olha isso aqui. Isso aqui é uma casinha muito antiga. Eu lembro do dono. A gente, quando tinha culto na igreja, a gente vinha culto nas casas. A gente vinha muitas vezes um culto nessa casinha aqui, ó. Olha só que legal, né, mãe? Você veio também, muitas vezes, né? Muitas vezes. E ela é de pá a pique, ó. Você é pequenininha, a gente é pequenininha. Ó. E ali tem, ó, pilão. Então a gente veio muito aqui. E era bastante com o votinho? Eu tinha tanto medo do meu pai, porque ele não era bravo. Mas só dele falar, só o olho dele, a gente já ficava com medo. Uma olhada dele, você já ficava com medo? Já. Ele só olhava na gente e falava, hoje é você. Aí tinha que mexer. E era bastante? Quantos litros de leite vocês tiravam? 100 litros. Todo dia? Todo dia. Também, Tia Neide? Eu tava com medo mesmo. Sério? Ela era mais nova, né? E isso, Kelly? Vai de novo. Não, mãe. É o que que eu vou querer dar. Ela quer fazer isso de novo. Vai, Kelly. Não. E quem tá querendo mamar, gente? Tadinho. Gente, a vaca tá aqui, ó. A filhota tá com fome. E a gente tá indo. Ela tá descansando aqui e a gente tá levando. Gente, olha o que eu achei. Olha o que eu achei. Essa planta. Que coisa mais linda. Tá vendo? Bem azul. Olha o que eu achei. Obrigado aí. Bem azul. Eu não sei o nome, mas se vocês conhecem aí, vocês mandam o nome pra mim. Gente, essa vaca deu uma corrida no lugar errado. Sem fôlego já. Pessoal, mas eu tô tão feliz, sério. É uma coisa que eu queria muito. Eu sempre falei nos meus vídeos que eu gosto de sítio que tem vaca, porco, cavalo, galinha. E esse é um começo na realização, né? Tô muito feliz. E amanhã, se Deus quiser, a gente já vai tomar leite. A nossa vaca. Pessoal, a gente tá seguindo, ó. A vaca tá ali. Eu queria mostrar pra vocês isso aqui. Olha que paisagem. Que coisa mais linda, gente. Tá vendo? Eu tava falando pra minha mãe que eu espero que a vaca goste da gente, né? Porque quando a vaca é arisca, essas coisas, são péssimos pra gente ir tirar o leite. Que as vacas ficam bravas, né? Então, e essa uma aqui, a gente encontrou uma vaca que eu achei linda de bonita. E ela é super mansinha. Gente, nós estamos quase chegando. Falta pouco agora pra ela chegar na nova casa dela. Pessoal, olha o nosso bairro. Que coisa mais linda que tá hoje, ó. Olha a vista maravilhosa. E atrás daquelas montanhas lá, gente. Das últimas montanhas que vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Ali já é o estado do rio. E que eu vou lá em breve gravar vídeo pra vocês. Vocês vão gostar muito. Que é um lugar que parece um paraíso. Gente, ó. E a vaca sumiu na frente. Olha onde? Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui. E a nossa casa já tá aqui. Então, aqui vai ser o novo. A nova casa da vaca. Olha só. Tá vendo? Tem mais um. Correndo. Pessoal, é muito legal fazer essas coisas. Muito mesmo. Vale muito a pena. A gente tá quase chegando. Vamos ver qual vai ser a reação dela na nova casa. Gente, eu pulei na frente pra cercar a vaca. Pra ela não vir correndo. Senão ela vai passar a entrada ali. Aí sim, né? Vamos ver o sacrifício pra pegar de novo. Gente, olha só. Que céu, que coisa mais linda. Tá vendo? E assim, a gente tá chegando em casa já. Parece que a gente até sabe o caminho, pessoal. E ali, ó. Estão tocando mais um monte, tá vendo? Aqui em cima. Aqui em cima. Aqui em cima. Gente, e a bezerrinha o tempo inteiro que a mãe dela tá andando. Sabe o que ela tá fazendo? Catando leite roubado. Gente, ó. Estamos chegando aqui em casa. Agora falta pouco, pessoal. A gente já vai levar ela ali na nova casa da vaca. Seja bem-vinda, dona vaca. Ela é linda de bonitinha. E ela é manchinha. Manchinha, manchinha. Aí, ó. Pronto. Aí, ó. Pessoal. Põe a barba também no manchirinho. Agora é a hora do doutor. Manchinho. Pessoal. Então, é isso, ó. Chegamos aqui. Vamos lá, vaca. Ó. Vai. Vai, vai. Aqui vai ser a nova casa dela, gente. Deixa eu tocar. Filhota. Olha só que coisa mais linda. Pessoal, então é isso. Você que gostou do nosso vídeo, deixa o seu like aí para o nosso canal. Se inscreve no nosso canal. Compartilha aí nas suas redes sociais. E eu agradeço muito, pessoal. Todos os carinhos, elogios que vocês mandam para a gente. Então, a... Então, a...